Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades, notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, no vídeo de ontem, eu comentei que a Construção Turbo tinha voltado ao normal E de fato, ela voltou Logo depois que eu publiquei o vídeo, olhem só a matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games Atualização, atraso na Construção Turbo Olá pessoal, alteramos os ajustes que fizemos ontem no atraso da Construção Turbo Em relação às peças de estruturas subsequentes E o tempo de atraso voltou a ser de 0,005 segundos A habilidade de fazer 90 graus e cachoeira deve voltar a ser como era antes das mudanças Também adicionamos alguns dos próximos passos que mencionamos na publicação de ontem Agora, quando uma estrutura for destruída Haverá um atraso de 0,15 segundos antes de poder colocar outra no mesmo lugar Se dois ou mais jogadores tentar construir uma estrutura ao mesmo tempo no local em que uma peça foi destruída Um deles será escolhido aleatoriamente pelo sistema Com isso, esperamos reduzir o impacto do ping em roubar paredes Bem como atenuar as situações em que era possível bloquear todo o dano ao construir paredes consecutivamente Ou seja, rapaziada, a velocidade da Construção Turbo voltou a ser como era antes Se você quiser fazer 90 graus, construir uma base, qualquer coisa, enfim, né A velocidade voltou a ser como antes aí da atualização Então, a comunidade, de fato, né A união da comunidade fez totalmente a diferença em relação a essa decisão por parte da Epic Games Mas teve uma mudança super importante em relação à reconstrução de estruturas Como eu falei no vídeo de ontem Eles tinham colocado no site que eles pretendiam adicionar no jogo Uma mudança na reconstrução das estruturas E pelo jeito, eles já implementaram isso no jogo Eu vou dar dois exemplos que acontecem bastante em diversas partidas Olhem só, um exemplo É você estar dentro de uma caixa, uma box, tá ligado? Seu oponente chega perto de você e destrói uma parede da sua caixa Bom, você não vai conseguir reconstruir a parede instantaneamente como antes Agora vai ter um atraso de 0,15 segundo, tá E se nesse meio tempo seu oponente puxar a peça de parede também E tentar construir ao mesmo tempo que você Vão ter dois jogadores tendo a construir a parede ao mesmo tempo, tá Você e seu oponente Pois bem, e quem vai construir primeiro vai ser decidido aleatoriamente pelo servidor Isso não depende mais do ping Outra situação que mudou bastante É a do seu oponente, por exemplo, spamar tiro em você, tá ligado? Por exemplo, você está lá, tipo, numa partida Dentro de uma caixa, né, novamente E você está com uma parede selecionada O seu oponente começa a dar vários tiros em você Agora os tiros vão passar muito mais do que antes Por conta desse atraso na reconstrução da parede, tá? Então se você tem uma minigun no momento que o seu oponente está dentro de uma caixa Vale muito a pena você segurar o dedão, né, no tiro Com certeza ele vai tomar muito mais dano do que antes Que ele conseguia reconstruir instantaneamente, tá ligado? Então fique de olho porque essa mudança faz bastante diferença também Mas é claro, uma mudança muito boa Com certeza foi a volta da velocidade da Construção Turbo Afinal a comunidade estava em peso pedindo por isso, tá ligado? Então agora vamos agradecer a Epic Games Obrigado, Epic, por ter ouvido a comunidade Afinal, a gente reclama, né, quando tem que reclamar E temos que agradecer também quando temos que agradecer Afinal, a Epic Games atendeu aí os pedidos da comunidade Porém, manos, apesar disso tudo Tem muita gente comentando ainda Que a Construção Turbo está muito mais lenta do que era antes Olhem só esse vídeo publicado hoje de manhã Lá no Reddit pelo usuário Froze Acho que é assim que se fala Ele mostrou, né, numa partida normal Não é no modo parquinho, não é no modo criativo Que a Construção Turbo, de fato, não está veloz como era antigamente Só que eu acho isso super estranho Porque como eu acabei de ler a matéria no site Eles comentaram que a velocidade voltou a ser como era antes da atualização E eu, pra ser bem sincero Eu joguei o jogo hoje de manhã E eu senti que a velocidade voltou a ser como era antes Eu não senti ela ser mais lenta ou algo do tipo Mesmo assim, eu percebi que tem muita gente comentando Que ela ainda está mais lenta, tá ligado? Por isso eu quero saber o que vocês acham sobre isso também Se você notou que a Construção voltou a ser como era antes Ou se você acha que ela ainda está um pouquinho mais lenta Por favor, deixe nos comentários Eu acho que a Construção voltou a ser como era antes Porque pra mim não faz sentido Eles colocarem no site que a velocidade voltou E de fato não ter voltado Ou voltado um pouco menos, tá ligado? Eu acho que seria uma baita sacanagem da época, né? Mentir aí no site deles Mesmo assim, é claro Eu quero saber aí as opiniões de vocês Mas bom rapaziada Agora tocando de assunto Eu quero falar sobre o modo competitivo No caso, os torneios e campeonatos Pelo visto Um jogador super famoso no Pro Player Chamado FaZe Sway Ele acabou trapaceando num campeonato recente do Fortnite Olhem só esse vídeo publicado lá no Twitter Pelo usuário Sor Conferem só Say it ain't so, brothers Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Como deu pra ver, mano, caso você não entendeu, o jogador que tava gravando o vídeo, né, mostrou no replay da partida Que nesse momento, ele estava tretando com um jogador chamado Wistos, até aí tudo bem Só que no meio da treta, chegou o jogador chamado Faze Sway E dá pra ver na câmera dele, que ele mirou somente nesse tal jogador, tá ligado? Mesmo assim, ele não deu nenhum dano e o cara acabou morrendo logo depois Beleza, ele morreu pro Wistos Só que logo depois que ele morreu, o Faze Sway vazou do local, simplesmente vazou E essa cena de fato é super estranha Dá pra duvidar sim que ele estava fazendo dupla no modo solo Tá, deixar bem claro que essa partida é de um modo solo, não tá num campeonato Então a galera começou a comentar que o Faze Sway estava trapaceando Só que ao mesmo tempo que eu achei super estranho, é que tem muita gente defendendo o cara com argumentos nada a ver, tá ligado? Galera, eu sei que o Faze Sway é um cara super famoso na comunidade Um player, né, bem querido por todo mundo e tal Só que mesmo assim, a gente tem que levar super a sério esse clipe Tipo, eu achei super estranho de fato Dá pra duvidar que ele estava fazendo dupla no modo solo Então tem que ser levado totalmente a sério Não importa se ele é um cara famoso ou não Se ele trapaceou, tem que ser punido Mesmo assim, é claro, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse clipe Que se você acha que ele trapaceou ou não, deixa embaixo nos comentários, ok? E um assunto super importante É sobre um local do mapa que pode ser removido no jogo na semana que vem Eu estou falando de Campos Fatais Isso mesmo No vídeo de ontem, eu comentei que a tela de carregamento da semana 6 Tinha sido vazada E ela mostra ele é flutuante perto de Campos Fatais Então já dá pra perceber que Campos Fatais poderia mudar bastante aí em breve no jogo Só que claro, por enquanto, nada tinha sido confirmado Mas hoje com a chegada do Rift Beacon no centro da Fazenda Dá pra dizer sim, com certeza, que a Fazenda na Campos Fatais vai mudar muito E quem sabe ser totalmente removida do mapa já na próxima semana Se a gente parar pra analisar, os locais modificados nessa temporada mudaram demais Torre Isneu foi totalmente removida, né? Mudou 100% O campo de futebol foi totalmente removido O Super Shopping, acho que foi o que menos mudou, né? Mudou somente a parte do Shopping grande mesmo E Pandora mudou uma boa parte do bioma de deserto também Então, manos, Campos Fatais vai mudar demais na semana que vem Se o local fosse totalmente removido, com certeza, eu ia ficar muito bolado Porque eu curto demais essa cidade, né? Essa Fazenda, melhor dizendo Que foi adicionada no mapa no início do Battle Royale Mas é claro, né? Comente se você acha que seria bacana essa mudança no mapa ou não E também já comente em hashtag RIP Campos Fatais E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo São dos desafios por tempo limitado dessa semana, tá? O primeiro deles foi liberado hoje Mas é claro, todos os sets serão liberados ao longo dessa semana O nome dos desafios é Catastrófico O primeiro deles, como eu já disse, foi liberado Que é pra você causar dano com picaretas a oponentes Sem de dano no total Amanhã, o desafio liberado vai ser pra você eliminar oponentes A pelo menos 50 metros de distância a 3 oponentes No total, o terceiro desafio Para você usar armadilhas em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes O quarto desafio por tempo limitado Vai ser pra você ficar no top 5 No modo duplas ou esquadrão Em uma partida apenas Causar dano ao oponente de cima 500 de dano O sexto desafio Para você visitar cabana solitária E praia da preguiça na mesma partida E o último desafio por tempo limitado Vai ser pra você vasculhar baús em minas matreiras Ou em colinas assombradas 7 baús no total Como deu pra ver São desafios bem simples Ou seja, você consegue as recompensas De uma forma bem simples E é claro, o terceiro desafio que vai ser no sábado Vai liberar também a tela de carregamento Que você libera junto com ela A estrela secreta dessa semana Mas é claro que no sábado Eu vou mostrar o local exato da estrela secreta Da semana 5 Aqui no canal para vocês, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você pensa a respeito da mudança Na reconstrução de parede Agora já não depende mais do ping Se você gostou da mudança ou não E também se você acha que seria bacana Campos satais Ser modificado Ou totalmente removida Aí do mapa do jogo E se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande esse vídeo para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para o amigo Que adora comprar o modo competitivo Para ele ficar sabendo da notícia De que um pro player super famoso Pode ter trapaceado Jogando duplas Aí no modo solo Num torneio recente do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui